É o biii Esse é por Burila Azevedo, né? Burila Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Moleque da pica, pô Bora pro baile, bora pro baile, Matheus Bora, bora, bora Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Deixem, Matheus e trezentos E eu fui no bailão pra curtir o sabadão Fiz aquele drink acendido skunk Para as novinha, pra lá e pra cá Na intenção de dar pra traficante A minha tropa não tá de bombeiro Os moleque da loja tão na atividade Atenção, atividade aí, atividade, atividade Então seita a novinha pros mano da boca Relaxa no pau, e fica vão E fica vão, e fica vão E fica vão, e fica à vontade Atenção da lovinha pros mano da boca Relaxa no pau E fica vão, e fica vão E fica à vontade Toma em cara e toma Ponte em Matheus Eu fui no bailão pra curtir o sabadão Fiz aquele drink acendido skunk Para as novinha pra lá e pra cá Na intenção de dar pra traficante A minha tropa não tá de bombeiro Os moleque da loja tão na atividade Atenção, atividade aí, atividade, atividade Então seita novinha pros mano da boca Relaxa no pau e fica vô, e fica vô, e fica vô, e fica vô, e fica vontade Seita novinha pros mano da boca Relaxa no pau e fica vô, e fica vô, e fica vontade Toma cara e toma, Toma cara e toma Toma cara e toma Toma cara e toma Toma, cari, toma Toma, cari, toma